Ah, gente, o velho da lancha chegou, ele sabia onde ele tava lá, o velho da lancha chega, todo mundo vai atrás, ó Como é que é bom ser querido, né? Gente, um dia eu vou contar, eu vou falar pro meu pai contar a história, meu pai tinha dois periquitos Quando ele trabalhava na seu pav, ele gritava do portão e de lá do fundo os periquitos desciam e vinha conversar com ele, subia nele E aí, Gui? Você sabe o que eu tô falando aqui? Como você está no frame? Você lembra quando você trabalhava na IP que tinha os periquitos? Lembro, lembro Você gritava eles aqui, eles saiam de lá e vinham aqui, não vinham? A mãe colocava a gaiolinha no chão, saia da gaiolinha e eles vinham ao meu encontro É, não é? Como é que você chamava eles? Bilicos naninhos, né? Os meus bilicos naninhos Pai, agora... Como é que você anda na rua de moto descalço? Filho, eu tava pintando lá, eu fazendo biquinho Tudo bem, não tem problema Mas você anda descalço? Ah, eu sei lá, liberdade, Gui Liberdade Depois, olha o seguinte Quando o pai trabalhava, o pai usava relógio, o pai tinha que saber a hora, saber que dia Eu não sei nem que dia que é hoje, só pra você ter uma ideia Que dia que é hoje? Hoje é a segunda, hein? A segunda onda, hoje? Não sei, hora, não ando mais, não tenha preocupação Aposentou, acabou Apesar que tem que colocar um sapatinho que você cai e sai e acaba É, então...